Caroline não é a garota mais popular da escola. Ela tem muitos amigos, mas são todas imaginárias. Ela soe em ser popular, não só entre os professores. Ou talvez se tornar uma rainha? Por que não? Caroline não pode nem ter uma chance pequena. Mas às vezes até os forasteiros têm sorte. Nema tem alguns problemas com suas notas. E se Caroline ajudasse com seus estudos e ela tentasse tornar uma nerd... popular? Vamos buscar a beleza. Dizem que há beleza em toda garota. Você só precisa achar. Em Caroline é muito profundo, não quer sair. Nema vai ter que encontrar os lados fortes da aparência nerd. Ela só encontrou ombros fortes até agora. É tudo culpa da rotina de exercícios dela. Há muito trabalho a fazer com esse diamante bruto. Os diamantes não devem ter espinhas. Uh, parece que essa gigante espinha agora vai viver no rosto de Ema. O primeiro passo para a beleza é aceitar quem você é. Transformar seus lados fracos em seus lados fortes. O sorriso de uma garota deve iluminar o lugar. Mas os dentes de Caroline parecem piores do que o fode de seu pai. Ema vai ter que trabalhar duro com eles. Endireitar, pintar e talvez até soldar. Parece que Caroline nunca planejou sorrir ou beijar na sua vida. É um desastre. Ela nunca coloca coisas estranhas na boca. Como uma criança, realmente. Então ela vai ter que usar o truque como uma criança. O trem dirigiu para o depósito. Está tudo bem. Lembre-se de respirar, Caroline. O resultado é impressionante. É um sorriso branco deslumbrante. Agora ela pode rir das piadas dos colegas. E se ela não fizer, ela sempre pode sorrir gentilmente para os meninos. Caroline está mudando. Ela parou de ler para pentear o cabelo. Não funcionou, mas ela tentou. A escova de cabelo agora vai ficar em seu cabelo para sempre. Ema tem que consertar isso. A linda Caroline é o projeto dela agora. Então ela vai até o fim. As aulas de física não eram uma perda de tempo. É como se o rai tivesse atingido sua cabeça. Agora o cabelo da nerd parece que ela é de uma banda de glam rock dos anos 80. Ela vai ficar assim para sempre. Ema vai ter que consertar tudo. E não precisará cortar todo o cabelo. Como sugeriu Caroline. Acontece que o papel de carta é perfeito para cuidados do cabelo. A nerd adorou esse truque. Ela rapidamente aceitou o desafio e encontrou algo em vez dos rolinhos. Agora Caroline quer pagar de volta a sua nova amiga. É hora de estudar, beleza? Vamos começar com o básico. Ema perguntou o que é a ZOV. Fora do lugar. Caroline explica um tópico complexo em palavras simples. Mas a cabeça da garota popular está cheia de vídeos de TikTok. Não há espaço para conhecimento. Ema odeia responder no quadro negro. Ela está estressada e pode até ter ataque de pânico. Ela estava completamente confusa com o ruído branco na sua cabeça. Ajude a gracinha. Escreva aqui embaixo nos comentários onde desenhar as linhas. E ela não pode fazer isso sem a sua ajuda. Ema visitou sua aluna e insinuou que ela precisava fazer algo com o bigode. Ela não se importa com a vida selvagem. A menos que esteja no rosto de uma garota. Elas precisam de um cortador de grama aqui. Caroline está surtando por causa da tira de cera. É fácil entender ela. Dói bastante. Existe outra opção. Consuela, a jardineira profissional. Esses não são os piores arbustos com os quais ela já lidou. Diga adeus ao seu bigode, futura rainha da faculdade. E ela vai sentir falta. E é onde ela sempre encontrava seu lanche. Na hora de pagar o trabalho de Consuela. Ela não perdoa dívidas. Parece que as aulas de Caroline são inúteis. Ela vai ter que refazer completamente o teste para sua aluna. Ninguém diz que seria fácil. Outro teste falhado. Ema é suspensa. Está feito. Caroline corrigiu a nota F perfeitamente. A caligrafia é um de seus talentos inúteis. Ema decidiu agradecer a sua amiga. Ela quer fazer algo especial para ela. Do que os nerds gostam? De óculos? Até um nerd pode ser estiloso. Você só precisa da abordagem certa. Agora a Ema vai ter que agradar Caroline também. A nerd fica emocionada. Nunca ganhou presente. Acontece que é uma sensação muito boa. Ambas as meninas aprenderam algo novo. A futura rainha da faculdade precisa se preocupar com seu peso. Os únicos números que os nerds odeiam. É estranho. O peso de Caroline cresce muito rápido. Como ela pode comer em pé na balança? Quando Ema olha para a balança, ela não consegue comer por várias semanas. A calça jeans deve estar abotoada. A nerd vai ter que seguir a dieta. Ela adora matemática, então vai contar as calorias. Ela precisa selar a boca. Caroline está sempre tentando colocar algo nela. Ela precisa usar essa situação. Os lábios da comedora agora são para a beleza, não para a comida. Ema viu esse truque no Tik Tok. É difícil de acreditar, mas funciona. A nerd está tão animada. Se ela pudesse fazer isso com os cílios também. Caroline pode passar horas olhando para a foto de seu crush. A única coisa que faça o coração bater mais forte, além da matemática. Ema decidiu usar isso como motivação. A arte de flertar é a habilidade secreta de todas as beldades. Caroline flerta como se tivesse tido um derrame ou comido algo errado. Tudo bem, nem todo mundo consegue na primeira tentativa. Ema está aqui. Bom, há tempo de consertar tudo e mostrar como se faz. Ela seduziu centenas de homens lindos. Ela aluga um armário para os presentes do dia dos namorados. Um dia, Caroline vai ter sucesso. Hoje não, mas um dia de cada vez. Ela é persistente e ela tem um objetivo. Ela só precisa encontrar uma abordagem para o cara. Ela não vai resistir a uma prova com o Notar. Ela o domesticou como um cachorro. Ela não conseguiu seduzir com a beleza, mas sua mente é forte. O crush com a Notar é a fantasia mais perfeita. Parece que esses nerds encontraram. Caroline está se esforçando para corrigir as notas de sua amiga. Mas para Ema estudar é muito difícil. A nerd está animada. Ela gosta muito de compartilhar conhecimento. Mas ela falhou. Na verdade, não entendeu uma palavra. Caroline decidiu tentar uma abordagem diferente. Um aspirador de pó? Ela começou a limpar? É hora errada! Esse modo poderoso subiu todas as fórmulas do livro. Ela só precisa movê-los para a linda cabeça de Ema. Mas o problema é que eles não vão ficar lá por muito tempo. O cérebro dela rejeita a ciência. Mas ela sempre pode usar os tampões de ouvido. Foi assim que Ema se tornou muito mais esperta. Apenas mantendo tudo dentro. Os acessórios para as beldades são como canetas coloridas para os nerds. Não é hora de adicionar algo às mãos de Caroline? Legal! Mas ela não gosta. Ela decidiu escolher algo melhor. Um relógio com setas? É muito nerd! As beldades não entendem que horas são pelas setas. Apenas não briguem, tá meninas? Pessoal, qual das escolhas vocês preferem? Ema ou Caroline? Escreve aqui embaixo nos comentários. Elas não vão descobrir sem você. Tá na hora da nerd se despedir dos óculos. Ela os usa desde os três anos de idade. Ema acha que não deve esconder seus lindos olhos. Ela precisa mostrar eles. As sobrancelhas da nerd há muito pedem uma correção. Por que ela tá demorando tanto? Ah, ela entendeu tudo errado. Parece que elas concordaram. Bigode não é uma coisa especial. É um problema. É bom que a inteligente Ema esteja aqui. Agora a Caroline parece que vende algo em uma loja árabe. Lindo, mas precisa de alguns retoques pra ficar perfeito. Bem, conheça a nova Caroline. Ema viu um novo truque de vida lá no TikTok que é experimentar com a sua amiga. A nerd não gosta de ser um experimento. Mas é hora de se abrir pra algo novo. Ela tem se limitado em tudo por muito tempo. Diga sim a vida, Caroline. Olha só o resultado. Elas se saíram ainda melhor do que aquela blogueira. A autoestima de Caroline cresceu como um arranha-céu em Boston na última semana. Ela teve uma boa professora. E isso não é tudo. Faltam apenas alguns retaques finais. Caroline ficará brilhante. Tudo graças ao glitter. E ela nunca foi tão bonita quanto agora. E tem medo de nunca mais ser. O segredo da sua aplicação é passado de beleza em beleza. Ema decidiu não contar a Caroline. Agora ela tem a chance de realmente se tornar a nova rainha. E é hora de levantar a questão do guarda-roupa. Elas precisam lidar com isso. E o pior é que Caroline nem percebe que tem esse problema. Seus trapos nerds estragam todo o trabalho delas. Mas tudo bem. Ela pode usar seu vestido favorito. Só precisa ser atualizado. É melhor assim. Mas não é o que elas precisam. Coloque um vestido normal e guarde a sua opinião pra si mesma. Uau! O mundo não tava pronto pra ser a Caroline. E ela também não estava. Ela precisa se acostumar a seu centro das atenções. A beleza é um grande poder. E com o grande poder, vem grande responsabilidade. É hora de Caroline vir pra escola e pegar sua coroa. Mas no final, é importante lembrar quem ela era. Apenas pra ser a melhor versão de si mesma. Ema tá tão orgulhosa. Por que ela fez isso? Tudo isso graças a uma boa mentora e a paciência de Caroline. Ninguém reconheceu a nerd chata. Agora Caroline é a beldade mais popular. E é uma clara vencedora no concurso de rainha. Ela pegou a coroa. Para! O que tá acontecendo? Parece que não é uma simples coroa. Caroline tem uma nova rica aventura pela frente. Garotas ricas usam uma mágica pra construir. O cartão dourado vai iluminar tudo aqui. E ela realmente não entendeu o plano da sua amiga. Ela não precisa entender. Ela precisa se surpreender e dizer o quanto legal é Caroline. Agora a Ellen está satisfeita e quer fazer a sua parte. Elas não precisam usar o cartão o tempo todo. Trabalhar um pouquinho com as mãos também é interessante. Ela fez um docel de ouro pra cama. Ela pode jogar o resto do tecido no lixo. É assim que chamam a parte pobre do quarto. Algo sempre cai na cabeça de Emma. Ela é como o Newton com sua maçã. Por causa dos alavancos, ela não pode fazer outro penteado. Skye parou bem na hora. Ela adora lixo. E se houver um sanduíche comido pela metade? Remexer do lixo é como procurar um tesouro. Ela fez uma versão pobre do docel de gravetos e remendos. Lixo, improviso e entusiasmo tornaram uma pobre cama aconchegante. Emma quer ter a última palavra, como sempre. Mas seu teto de lixo parece muito bom. As garotas ricas se divertem a sua maneira. Elas encomendaram quebra-cabeças de ouro. Pobres Kytos pionando elas. Brincar de espião é sempre divertido. E elas podem mexer um pouco com suas inimigas. A vingança é um prato que se serve frio. Segure-se em seu quebra-cabeça. Não é fácil resistir a tanta pressão. Gostou do furacão Emma? Ela geralmente não amameu pessoas assim. Caroline está segurando a cama como se fosse a capitã do time de futebol. As garotas pobres gostam de fazer brincadeiras. Ela vai ter que fazer o cabelo de novo, mas... Olha pra esse quebra-cabeças. Elas grudaram na parede também. Um problema a menos. As pobres meninas queriam estragar tudo. Mas só melhoraram. As garotas ricas se preocupam muito com a sua beleza. Uma unha quebrada ou uma espinha é um verdadeiro desastre pra elas. Elas precisam de emergência de beleza. Emma as está espionando através de suas lentes. Ela quer ser bonita como suas colegas de quarto. Ellen nunca percebeu que Caroline tinha três braços antes. A pegadinha da coitada funcionou. O esmalte é muito caro e ela não quer desperdiçar. Escreva nos comentários qual das mãos não é da Caroline. Valeu! A parte rica da sala ganhou uma planta real. Será flores em breve e o quarto vai se encher de um ótimo cheiro. Mas as pobres meninas têm seus próprios planos pra essa planta. Roubar é feio. Mas Skye nunca ouviu falar disso. Ela precisa de lindas flores pra decorar a cama. Ao mesmo tempo, a pobre Ellen tá chorando por sua perda. Caroline não tem dúvida de que as pobres meninas fizeram isso. A investigação vai descobrir. Ela sente que um vaso de flores tá lá fora. Caroline assistiu a muitos programas de detetives. Com certeza ela vai achar. Não é na sacada. Nem debaixo do travesseiro favorito. Ela não consegue encontrar a trilha quente. E as pobres moças têm a audácia de cobrar a entrada pela metade. Tchau, tchau! Aqui tem um novo produto. É o Espelho da Alma. As garotas ricas estão loucas por isso. É exatamente o que elas precisam pro quarto. O reflexo assustou Ellen por algum motivo. Isso mostra que ela é pobre. Ela precisa se recuperar disso. E seria bom, mas Caroline viu seu reflexo. Parece que esse espelho não cabe no interior da sala. Skye tá trabalhando duro pra decorar o quarto. Enquanto sua colega de quarto está assistindo o TikTok se relaxando. Skye pediu a ela pra ajudar com o organizador de borboletas. Mas Emma sempre se esquece das coisas que Skye pede. Por isso ela resolveu deixar o lembrete bem debaixo da testa da amiga. Péssima ideia. Ela não costuma se olhar no espelho. Skye vai ter que esperar pela sua resposta pra sempre. Essa atitude deixa Skye brava. De quantos lembretes Emma precisa pra começar a ajudar? Parece ser o suficiente. Emma começou a trabalhar. Pra fazer uma borboleta, ela primeiro precisa fazer uma lagarta. O organizador está bonito. As garotas ricas pediram algo em comum no Magic Stump. Esse é o botão de curtir do YouTube. Curta e ganha um presente. Essas meninas merecem mimos. Mas para as garotas ricas nunca é suficiente. As pobres meninas poderiam comer esse doce pelo resto da vida. E para as meninas ricas é apenas por uma noite. Skye não come tem dois dias. Ela está com água na boca. Vai inundar os vizinhos. Ela tenta alcançar o botão mágico. Skye ajuda a conseguir algo pra comer. Apenas deixe o like nesse vídeo, por favor. Comprar online é muito fácil. Não precisa ir pro shopping. Você pode comprar tudo sentado em casa. Caroline vai encontrar algo na moda pra sua amiga. Ela conhece todas as tendências da moda. Astros de Hollywood pedem a opinião dela na hora de escolher os looks pro Oscar. É fácil encontrar algo pra apontar os pontos fortes de Ellen. Olha, ela é linda. Mas o que fazer com as outras coisas? As garotas ricas têm um guarda-roupa legal com luz de fundo pra isso. Opa! Já quebrou. Skye é uma verdadeira aberração. E sua colega de quarto claramente não é. Emma acha que o lixo desaparece sozinho. Ela não percebe como Skye rasteja pelo quarto de manhã à noite limpando. E sempre acha que é assim. Skye pode ver algo mais do que apenas um lixo. E lhe dar uma segunda vida. Tubos de lenço pintados podem virar uma cadeira confortável. Onde uma colega de quarto descuidada pode relaxar. Sua audácia não conhece limites. O site tem o último par dos melhores sapatos do mundo. Eles são o sonho de Ellen. Não é do tamanho dela, mas ela tá pronta pra cortar o polegar. Só pra que Caroline não pegue. Então, quem vai ficar com os sapatos dos sonhos? Caroline vai trapacear. Ela sabe o quanto Ellen ama hambúrguers. E ela tem seus sapatos. A consciência venceu. E ela tá pronta pra compartilhar com sua amiga. Um sapato pra cada menina. Elas não se encaixam. Caroline tem uma ideia maluca. Por que não tentar? O gigante japonês Yoshihiro Akiyama vai esticá-los em um movimento. Parece que o cara passou dos limites. Mas as meninas gostaram ainda mais. Uma garota inteira pode caber nesse sapato. Mas apenas uma delas. Qual será? Ellen ou Caroline? E a corrida recomeça. As pobres meninas se divertem com o Twister. As costas de Emma doem. Então Sky tem que jogar por dois. Ela não aguenta. Ela só tem duas pernas e dois braços. As meninas se cansam rapidamente. Escurece tão rápido no outono. Emma adora quando é brilhante e engraçado. Ela tem uma ideia. E se elas fizessem um lustre com círculos? Ele ilumina toda a pobre metade da sala. A parte rica tem seus próprios problemas. As meninas não suportam assistir YouTube no telefone juntas. A imagem é muito pequena. As rainhas merecem uma tela do tamanho de uma parede. Tão grande quanto seus egos. Tron Trick Premium realmente existe. Ellen tinha certeza de que era tudo mentira. Ninguém deveria saber disso. Elas terão que fechar as portas com muita força. Somente a elite mundial tem acesso a esse serviço. Você ouviu falar sobre o bilhão de ouro? Ok, tanto faz. O principal é que agora Caroline e Ellen vão ganhar uma porção de conteúdo exclusivo. Elas estão tão animadas. Caroline precisa retocar a maquiagem. Ela tem uma mesa de cosméticos especial com maquiadores embutidos. Esse é todo o segredo da sua beleza. E Ellen está impressionada e quer experimentar também. Mas o sistema está definido para o rosto de Caroline. Por razões de segurança, é o que acontece com todos os outros rostos. Ellen não deveria ter tocado na tecnologia moderna. Parece que ela não vai à festa essa noite. Adivinha de quem eu trabalho? Há tanto dever de casa na faculdade que uma eternidade não vai ser suficiente para terminar. Skye até adormeceu enquanto lia seus livros. Então ela corre o risco de ser expulsa. Emma decidiu ajudar sua amiga. Não, ela não vai fazer o tema de casa. Mas ela pode fazer uma cafeteira de papelão. Um cafezinho obviamente vai ser ótimo para acordar. Os grãos de café cheiram tão bem. Parece que a bateria dela está recarregada. De repente ela decidiu limpar um quarto. É melhor ela não beber muito dessa bebida refrescante. A energia vai acabar logo. E nenhum beijo vai acordar a bela adormecida. Ela decidiu que o nível de suas camas atinge duas estrelas. Mas Caroline acha que elas merecem mais. Adesivos de estrelas não são suficientes para elas. Ela quer estrelas de verdade. O que significa que ela vai conseguir. Custe o que custar. Ela tem o aspirador de pó mais poderoso da Terra. Ela só precisa mover de um céu chato sem graça para a cama. Sem problemas. Agora essa construção de cama está realmente terminada. A parte das pobrezinhas também está pronta e ficou muito boa. Mesmo sem orçamento. Mas qual lado ficou mais legal? O pobre ou o rico? As garotas ricas nunca vão se contentar nem com um empate. É hora de Caroline ir para o aeroporto para fazer check-in. Ela tem um voo para suas novas aventuras loucas hoje. Espero que ela não tenha esquecido nada. O que é isso? Um letreiro de neon. Ela pode usar isso para enviar um S.O.S. se precisar. Ou ela poderia usá-lo para tapar o buraco e deixar Molly fazer uma pausa. Veja, Caroline tem um coração, afinal. Parece que as meninas podem se tornar amigas e transformar tudo isso em primeira classe. Não há muito trabalho a fazer. Os passageiros ricos encheam a seção do ônibus como se fosse o porão de carga. Molly está tentando pensar por onde começar. O que ela poderia fazer para não se pegar? Esse cachecol chamou sua atenção. Opa! A colisão machucou sua cabeça e confundiu todas as etiquetas de bagagem. Agora ela só consegue ver preto e branco e não sabe mais o que é o quê. E aí, pessoal? Vocês podem ajudar Molly? Comentem aqui embaixo e diga qual é a etiqueta de qual bolsa. Ah, elas também fazem serviço de bebidas. As meninas podem usar esses copos e guardanapos. Molly é ótima no origami. Ela mal pode esperar para fazer algo fofo. Seu avião não voou muito longe. Espero que esse voe. Esses aviões são para decoração, então eles não precisam voar. Caroline cortou algumas nuvens. As janelas aqui estão sujas demais para se ver através delas. Molly lavou algumas delas. Enquanto os pássaros a atacavam. Os comissários de bordo não tratam muito bem os passageiros. Se eles quebram as regras, eles saem gritando e até mesmo são agredidos. Molly não apertou o cinto porque o cinto de segurança é desconfortável. Caroline, ajude ela. Ela pode finalmente respirar. Caroline gosta desse cinto. Ela pode usar ele e a bandeja para fazer um balanço. Então ela pode se balançar enquanto voa. A comissária de bordo está brava porque ela não está com o cinto de segurança. Molly apenas gosta de poder respirar. E ela também gosta de brincar nos balanços. Não distraia os pilotos enquanto eles estão trabalhando. Mas as lindas comissárias de bordo estão distraindo. Dylan quer impressioná-la com suas habilidades. Voar debaixo de uma ponte de cabeça para baixo é um pouco demais. Asa tocou a água. Dylan desenhou um coração no céu para a aeromoça. É tão romântico. Uau, tão impressionante. A aeromoça mal consegue se conter. Caroline pintou um quadro. Molly não sabe nada sobre arte. Mas ela acha que a pintura ficou horrível. É melhor esconder isso para que ninguém veja. Mas derrubar vai ser complicado. É por isso que serve o sistema de segurança. Tire as mãos da arte. Molly nunca desiste. E ela nunca diz nunca. E se transformarmos essas janelas em pinturas vivas desenhadas pela natureza, agora é como uma galeria de arte. Caroline gostou. E quer tornar isso aqui ainda melhor. Talvez possamos mudar a rota? Ela vai ter que subornar o piloto. Caroline não se importa com dinheiro. Para Dylan, dinheiro é tudo. Que percurso interessante. Quer ver os pontos turísticos? Molly está amando isso. Ela só viu isso na TV antes. Isso não é nada como uma excursão escolar. Ela vai se lembrar disso para o resto da vida. Mas Caroline já viu tudo isso antes. A Torre Eiffel não a impressiona. Molly quer dar uma olhada na classe executiva. Aqui os passageiros têm seus próprios tablets. Que legal! Ela está planejando roubar um. Ela fica bem com o bigode. Ah, seu tablet não está pegando sinal? Vamos ter que repará-lo. Eles já têm o melhor de tudo. E eles também não precisam de tablets. Um iPad é a coisa certa para ficar mais confortável. Caroline não está impressionada com o novo visual de Molly. Porque o bigode está em seu dedo agora. E ela não trouxe uma navalha. No entanto, ela trouxe pinças. Vamos assistir alguns vídeos do YouTube. Finalmente, eles estão dando almoço. As meninas estão morrendo de fome. Molly pagaria seu último dólar por comida. E ela herdou isso da sua avó. Ela está com muita fome para pensar direito. Isso é suficiente apenas para uma bandeja e um prato. Talvez da próxima vez ela possa comprar água. Caroline não vai comer isso. Se ela pedir gentilmente ao piloto, talvez ele pare em um restaurante. Dylan adora quebrar as regras. Espero que não haja fila. Aqui está seu almoço. Dylan quer ir muito rápido. E isso já é recompensa suficiente por si só. O menu a bordo não é nada interessante. Mas Molly nunca viu algumas dessas palavras. E eles não vendem isso na Taco Bell. Molly não tem dinheiro. Mas tem um plano. Ela sempre tem um plano. Oh, oh. Ela está ficando enjoada. Molly nem sabe se ela é trato turbulência. Mas pelo menos ela ganhou doce grátis. Caroline também se sente doente. A comissária de bordo vai ter que lhe dar doces. Minhas meninas vão ficar doentes até ficarem cheias. Pelo menos elas têm alguns doces agora. Agora se espera que elas não fiquem com dor de barriga. Elas devem fazer uma prateleira de armazenamento para os doces. Caroline tem algumas ideias. Ainda bem que Molly tem muitos post-its que podem ser usados para decorar a prateleira. Caroline gostou. Vamos tornar dobrável. Ótimo. Mas onde está o doce? Caroline está tendo uma emergência. Não diga nada disso alto. Uma espinha enorme na testa. Por que você está gritando? Um avião está tremendo. Caroline não se importa. Ela pagaria qualquer valor para se livrar desse negócio. Os cuidados com a pele não fazem parte desse bilhete econômico. Molly pensou que poderia realizar alguma coisa. Tudo que ela fez foi assustar Caroline. Ela vai ter que gastar 100 dólares para calá-la. Ai, querida, não chore. Molly mantém diários há anos. Tem todos os seus segredos mais profundos nele. E ela não pode descansar até que ela descubra o que tem nesse diário. Ah, Molly quer um armário? Isso é estranho. Por que não sonhar um pouco maior? Basta usar o dinheiro. Badabing, badabom. Desejo realizado. Esse é o melhor dia da vida de Molly. Um detector de metais não a deixa passar. Ela sempre mantém uma colher para que ela possa comer ou cavar um túnel de fuga. E ela gostou do novo visual. Isso é ainda melhor. Agora a Caroline não tem vergonha de ser vista com ela. Espera. Sim, ela tem. Coloca essa roupa de volta. Uh-oh. O armário está quebrado. Ou é melhor assim? Molly pode criar um brinquedo de praticamente qualquer coisa. Caroline quer continuar remodelando a carruagem. É tão vazio. E Molly está apenas brincando. Caroline acha que o dinheiro é o melhor remédio para tudo. E ela está certa. Ela usou dinheiro para conseguir um banquinho macio. Isso é a mágica do dinheiro. Vamos ver o que Molly pode fazer. Ela não é tão mágica. É como se o dinheiro pudesse dizer que ela está pobre. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para serem ricas. Mas Molly está cortando seu próprio caminho. E ela está procurando outra estratégia. Quem precisa dessa mala? Basta usar todas as suas roupas em vez disso. Molly tem uma ótima ideia sobre como envergonhar Caroline. Ela é tão desajeitada. A mala pode se tornar uma grande cadeira. Tem até encostos vacios. Caroline é como um armário humano agora. Suas orelhas são como cabides. Finalmente, Molly pode dormir um pouco. Enquanto Caroline lida com todas essas roupas velhas e sujas. Não há ar-condicionado aqui. Elas estão suando rios sobre Londres. Molly está de olho no ventilador da comissária de bordo. Enquanto ela dorme, podemos roubar o ventilador. Então, fazer a nossa. Está muito quente para dormir. A comissária de bordo fica chocada com o ventilador sumido. Talvez o piloto pegou e colocou no avião para fazer ele mais rápido. Molly não é o piloto. Ela é a engenheira. Ela deixou o ventilador muito mais legal. Caroline fica impressionada com a sua criatividade. Finalmente, agora elas têm um ventilador que as mantém lindas e atualizadas. O que fazemos com esse ventilador velho? A comissária de bordo vai brigar com o piloto. Essa é a chance de Molly de colocar as coisas de volta ao normal e apagar as evidências. Você normalmente não deveria distrair um piloto, mas isso aqui é uma emergência. Dylan não gosta de ser acusada de coisas que não fez. Claro, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Você deve estar louca. Mas eu vou te ajudar de qualquer maneira. Dylan tem certeza de que ela está apenas flertando com ele. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Ele nem é o tipo dela. Tem certeza de que ela está desmalando com ele. Ante certeza de que ela está bem bem.